Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMDVaster, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster. Eu estou aqui hoje com fliperama multijogos e controle arcade do Rub-Zero. É, você não ouviu errado não, não é Sub-Zero, é Rub-Zero. O Rub-Zero comprou comigo pelo Mercado Livre, porque ele já conhecia meu trabalho através do YouTube. Na verdade ele comprou o controle arcade e nesse meu termo ele resolveu trocar a compra dele e pegar o fliperama multijogos e controle arcade. E ele também me pediu para que eu colocasse as peças para ele do padrão japonês. Então nós temos aqui oito botões e um comando do tipo Sunware. Do lado de cá a mesma coisa para ele estar jogando aí com a galera dele. E como vocês sabem, o fliperama e controle arcade tem o diferencial, porque se eu quiser eu posso jogar no meu Playstation 4, no meu Playstation 3 e no PC. Você pode jogar os jogos da última geração aí, tranquilamente, quando você não estiver utilizando ele como o fliperama. Se você tiver duas telas e quiser dividir a tela também com uma tela para o fliperama e outra tela para o controle arcade, também pode, como vocês estão vendo aqui, funciona perfeitamente. Não tem nenhuma restrição aí. Não tem nenhuma restrição aí. Bom, agora vamos colocar no modo fliperama. Já mostrei vocês funcionando no controle arcade. Agora vamos aqui para a função flip, para tirar aqui o cabo USB. E vamos voltar para o nosso querido fliperama. Ah, vamos colocar o Cadillac, que é um dos joguinhos mais pedidos aí. Embora tenha aí muitos outros jogos aí. Aqueles jogos da época do fliperama e tem todos. Bom, pelo menos todos estão livres até agora, que eu já testei aqui e está tudo aqui. Ah, eu vou fazer diferente hoje. Vou colocar aqui um terceiro controle aqui. Vou colocar aqui no... Como ele tem entrada USB atrás. Vamos ligar um terceiro controle no USB e vou jogar três players. Hoje nós vamos jogar três players. Agora nós vamos jogar três players, como vocês viram aí. Coloquei o terceiro e... Dá para fazer a festa. Aí você pega um jogo ao vender com o Tartaruga Ninja, mesma coisa. Você pode colocar três players aí e jogar tranquilamente. Então você tem todas essas opções. Você pode jogar controle arcade no seu Play 3, no seu Play 4, no seu PC. E também você tem mais entrada USB atrás para você jogar com o joystick de mão aí. Ou até mesmo com o outro controle arcade. Os jogos de mais players. Os jogos de mais players. E agora vai sumir. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, deu pra divertir um pouquinho aí, como vocês viram aí? Vou ficando por aqui. Deixa eu embalar. Deixa eu mandar pro Rubziro aí. Agradeço o Rubziro pela compra. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal aí. Aquilo abraço. Valeu.